Dia 24 de dezembro, hoje a noite chega o Papai Noel, depende de cada um de nós essa chegada. Nós fazemos a noite de Natal, cada um de nós. Feliz Natal para vocês. Em novembro foram criados 324 mil novos empregos de carteira assinada. O ano vai terminar com mais de 3 milhões de novos empregos de carteira assinada. Uns 3 milhões e 200, eu imagino. Isso tem algum significado? Tem. Mas eu quero saber quantos mais entraram em atividade que produz renda, que cria a comida para ser posta na mesa da família. Se a carteira está assinada ou não. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nesse país que tem tudo, tem natureza, tem potencial, tem riqueza, tem um clima favorável, tem um povo maravilhoso, aí tem um emaranhado legislativo que atrapalha a vida de todo mundo. Lá no Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, uma turma do tribunal, ou seja, um grupo de juízes, decidiu que há vínculo empregatício entre esse táxi por aplicativo e seus motoristas. Isso é desestímulo ao trabalho. Porque como uma outra turma decidiu, a quarta turma lá em fevereiro, não tem esse vínculo porque eles não têm horário, eles param a hora que estiverem cansados, é só desligar o aplicativo, eles, em geral, usam o Uber ou outros como bico, têm outro emprego ou estão desempregados e precisam de uma atividade. Meu Deus, por que desestimular o trabalho e a renda das pessoas? No tribunal, que justamente se chama Tribunal do Trabalho, por que tanto brasileiro vai para os Estados Unidos para trabalhar, ganhar dinheiro? Lá não tem justiça do trabalho. É bom a gente lembrar disso. Bom, o ministro da Fazenda de Lula tinha sido condenado por propinas da Odebrecht, 200 milhões, ele mais uma dúzia. Todo mundo foi liberado pelo Superior Tribunal de Justiça, porque descobriram que não é crime comum, é crime eleitoral, é só Caixa 2. E aí ontem, o juiz de execuções criminais, ao receber isso, o juiz federal mandou o Palocci tirar a tornozeleira. Ele já estava em regime aberto, condenado há 12 anos, depois reduzindo para 9 no Tribunal Revisor, mas estava em prisão em regime aberto. Se algum de vocês conseguir entender o que é prisão em regime aberto, a não ser essa burocracia, essa coisa abstrata, o sujeito está livre, mas ele está preso. Que história é essa? Mas prisão em regime aberto ainda tem, porque criaram a tal de tornozeleira eletrônica, a tornozeleira eletrônica. Então ele tem que devolver a tornozeleira eletrônica. Pode botar até no correio. Ele nem precisa ir lá. Aliás, já devolveu milhões, né? Mas não foi crime. Foi só caixa 2. Pois é, esse é o estímulo que se dá para crime que compensa para os brasileirinhos que estão tentando aprender justiça, ética, moral, retidão e honestidade nesse país. Brasil e a OMS estão em lua de mel. Brasil fez doação de 10 milhões de vacinas para serem distribuídas em países pobres. E o chefão da OMS, o Tedros Adhanom, botou no Twitter, falando em inglês, mas na hora de agradecer, ele usou a palavra obrigado em português para o ministro Queiroga, da Saúde, e para o ministro França, de Relações Exteriores. Estão se dando muito bem desde aquele encontro do Tedros com Bolsonaro em Roma, que tiveram uma conversa bem amigável. Agora, interessante, depois que eu vi ontem, né, anteontem, o Comitê de Combate à Covid do município de Rio de Janeiro disse que para combater a Covid tem que fazer o carnaval. Agora, o governador da Bahia disse ontem que quem fizer carnaval é um irresponsável. Que não dá, é impossível, é missão impossível, foi ter no que ele usou fazer carnaval. Por causa da gripe, não é por causa da Covid, não. Que ela também é uma virose. Mas é a virose H3N2. Eu não sei se quem se vacinou contra a gripe nesse ano, que recebeu a tetravalente, talvez esteja vacinado contra essa cepa, eu não sei, mas é possível. Então, na Bahia, não vai ter carnaval. Feliz Natal para todos vocês que tenham uma bela noite com a família e com os amigos. De Brasília, Alexandre Garcia. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silombolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosi, Balsas. Fone 3541-5961.